Os personagens de WandaVision podem ter segredos aí que ainda vão ser revelados, em especial a Darcy. Um suposto vazamento acusa ela de ser uma alienígena de uma raça bem famosa nos quadrinhos e que tem um envolvimento com os X-Men. Que história é essa? Vamos falar sobre isso e também comentar sobre a possível série derivada do Agente Wu, que nós estamos torcendo pra que aconteça. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e, há um tempo atrás, pelo Twitter e pela internet, tava rolando um papinho de que o Agente Wu poderia ganhar uma série própria no estilo de Arquivo X. Se você, por acaso, é jovem e não lembra do Arquivo X, era uma série onde nós acompanhávamos agentes do governo investigando casos paranormais. Então, imagina que... O Agente Wu com todos os seus truques de mágica que ele aprendeu depois de Homem-Formiga e a Vespa investigando esses acontecimentos paranormais dentro do universo cinematográfico da Marvel seria maravilhoso mesmo. E teria ali portas abertas pra várias participações especiais, né? Imagina, em um episódio ele poderia investigar algo relacionado ao Professor Hulk, em outro poderia investigar algo relacionado ao soro do super soldado, ao governo, sei lá. Várias possibilidades mesmo, inclusive de aparecerem personagens mais obscuros dos quadrinhos que nunca teriam uma chance em outra série do Disney Plus ou em um filme do UCM. Só que, aparentemente, essa história de uma série derivada do Agente Wu saiu de um tweet específico de um cara chamado Stephen Ford. Ele foi ator da série Teen Wolf, mas também é um roteirista. E olha só que legal, alguns dias atrás ele postou um tweet dizendo que a Marvel respondeu a ele, dando a oportunidade pra que ele fosse lá apresentar a ideia e, quem sabe, essa ideia seja aprovada e vire uma série de verdade no Disney Plus. Vamos ler aqui o que ele escreveu no tweet. Podemos ter aberto algumas portas para a minha ideia de Miu Arquivo X. Não posso expressar o quanto sou um azarão nesse cenário. Então, fique animado, mas cruze os dedos e obrigado a todos que tornaram isso possível. É importante deixar claro aqui que isso não é uma confirmação. Tipo, caramba, a série vai acontecer. Não, não é isso. A Marvel simplesmente vai ouvir a ideia dele e pode ou não aprovar, o que significa que nós não vamos ouvir sobre isso por algum tempo. Se a Marvel recusar a ideia dele, é provável que daqui a alguns meses a gente ouça falar de um tweet dele falando, olha, eu apresentei lá, mas não deu. Agora, se a Marvel aprovar, pode anotar aí, eles vão guardar essa informação aí, as sete chaves, e no próximo grande anúncio da Marvel eles vão falar e vai ter uma série derivada do Agente Wu. Então, como ele disse, vamos cruzar os dedos e torcer para que aconteça, mas a gente não vai ter confirmação disso por um tempo ainda. E sobre a Darcy Lewis, ela é uma personagem que apareceu originalmente nos dois primeiros filmes do Thor e voltou só agora em Wandavision. E uma conta do Twitter chamada Roger Norvell, que nós já falamos sobre ele aqui e por que pode ser interessante ouvir o que ele está dizendo, fez umas insinuações bem suspeitas sobre essa personagem. A grande questão é que essa nova conta do Twitter pode ser uma nova conta da mesma pessoa que criou uma conta lá atrás, onde foram dadas várias informações sobre Vingadores Ultimato, vários meses antes do filme estrear. Então, peraí, opa, se for a mesma pessoa mesmo, o que ele está falando deve ser verdade. Só teve um tweet até o momento que ele soltou o que foi confirmado. Antes do episódio 2 de Wandavision, ele disse que tanto a Wanda quanto o Visão iriam interpretar mágicos cujos nomes seriam glamour e ilusão. E isso realmente aconteceu. Vamos esperar aí nos próximos episódios de Wandavision para ver se as outras coisas que ele disse que iriam acontecer realmente vão acontecer. E aí a gente vai saber se dá para confiar nele 100% ou não. Inclusive, eu fiz uma playlist completa, vou deixar no izinho aqui, no canto, para você clicar e assistir depois todos os vídeos com os supostos vazamentos dele. Porque agora nós precisamos nos focar no que ele disse sobre a Darcy. Se você quer saber, se inscreve e ativa as notificações, caso seja novo por aqui. Porque nós estamos analisando todos os episódios de Wandavision, além de todas as novidades do mundo de super-heróis. Então, aposto que você vai curtir, dá essa força aí e bora continuar então. No Twitter ele disse o seguinte, É possível que Darcy Lewis não seja exatamente quem diz ser. Suas habilidades únicas podem até indicar suas origens extraterrestres. Existem algumas pistas que me fazem acreditar que ela pode ser um membro do Chiar. Possivelmente até mesmo um personagem conhecido como Death Cry. A primeira dúvida que eu fiquei quando eu li isso aqui é, Espera aí, isso foi um spoiler que ele tentou soltar? Ou foi uma dúvida, uma teoria dele? E se for uma teoria, é uma teoria informada? Uma teoria criada a partir de informações que nós aqui, meros mortais, não temos ainda? Bom, vamos começar aqui vendo quem são os Chiar. Os Chiar são uma raça com descendência de aves, mas que parecem bastante com humanos. E vem do espaço, na verdade, de uma galáxia separada, a galáxia Chiar, que é comandada pelo Império Chiar. Eles são extremamente avançados tecnologicamente e militarmente também, porque como é que você acha que eles formaram um império? Foi pedindo por favor? Foi apertando mão? Não, foi apontando arma na cara de outras raças, de outros planetas, e falar, ó, agora você faz parte do nosso império e pronto. Eu acho, inclusive, que os direitos de adaptação do Chiar estavam com a Fox. E só agora que a Disney comprou a Fox e pegou os X-Men de volta, eles podem usar os Chiar. Os Chiar, apesar de terem relação com todo o universo Marvel, né, já interagirem com os Vingadores e tal, eles apareceram bastante nas histórias dos X-Men. Até o Professor X tem uma relação ali diferente com a Imperatriz do Chiar, que é a Lilandra, então tem todo um rolo aí. Mas e a Deathcry, que é a personagem em qual supostamente a Darcy Lewis seria? Bom, aconteceu uma parada nos quadrinhos que os Vingadores ajudaram os Chiar a derrotarem os Kree, que eram inimigos deles. Daí a Imperatriz Lilandra ficou com receio de que os Kree tentassem algum tipo de vingança contra os Vingadores ou contra a Terra. E ela mandou uma agente Chiar pra ficar junto com os Vingadores. Essa agente era a Deathcry. E não é uma questão de agente infiltrado, nada disso não. Ela se juntou ao time dos Vingadores pra ficar lá junto com a galera mesmo. E quais eram os poderes dessa Deathcry? Ela tinha agilidade, força, reflexos melhores do que os de um humano normal e também tinha garras. Porque como eu falei, os Chiar são meio aves. Agora, como é que isso poderia ser adaptado pro universo cinematográfico da Marvel? Primeiro, esses poderes aí. No tweet é indicado que a Darcy tem poderes, mas por enquanto ela não mostrou nenhum poder em Wandavision. Será que são poderes adaptados em vez dela ter garras ou força maior que o normal? Ela tem sim aquela habilidade de mexer com tecnologia e tal, que a gente comentou aqui. Que ela, de repente, virou uma hacker no episódio 6 de Wandavision. E beleza, beleza. Ninguém explicou, né? Mas, ok. E a história dela estar ali na Terra? Será que poderia rolar essa história de uma raça alienígena chegar na Terra e deixar um representante deles? Talvez, né? No universo de filmes. A Darcy, diferente da Deathcry dos quadrinhos, não esteja pra proteger a Terra, mas sim pra informar os T.R. do que que tá rolando na Terra. Eu acho que seria até mais possível. A Marvel Studios já adaptou demais a história das raças alienígenas. Aliás, já adaptou bastante tudo, né? Mas eu digo em especial as raças alienígenas, porque toda a dinâmica entre os Kree e os Skrulls nos filmes é totalmente diferente de como é nos quadrinhos. Então, por que não mudariam os T.R. também? Um usuário do Twitter comentou lá embaixo dessa publicação um padrão que a Darcy tem na roupa dela no pôster que divulgaram da personagem. E eu vi muitas, mas muitas pessoas compartilhando isso na internet. Só que eu acho que o primeiro lugar onde isso apareceu foi ali mesmo, naquele tweet. E apesar desse padrão na roupa dela não ser idêntico aos padrões no rosto da Deathcry, são semelhantes o suficiente. Porque você pensa, é bem estranho mesmo, que padrão vermelho é aquele? O que isso significa? Eu vi muitas pessoas teorizando no momento que saiu o pôster que aquilo poderia indicar que ela tinha relação com o Mephisto ou com o vilão da série, porque tudo é Mephisto agora também. Mas a semelhança com os padrões da Deathcry realmente são inegáveis. E olha só que interessante, a Kat Dennings, a atriz que interpreta a Darcy, confirmou já que vai voltar para outros projetos da Marvel. Olha o que ela disse em uma entrevista. Há algumas coisas que eu fiz para a Marvel e que vão sair que não são WandaVision. Mas provavelmente não posso dizer. Vamos deixar assim. Então pera aí, ela não só vai voltar em projetos futuros, como já gravou as suas participações em projetos futuros. Que projetos seriam esses? Bom, Invasão Secreta é uma série que foi anunciada para o Disney Plus e está chegando aí. E nós sabemos que na história dela vai haver uma trama ali envolvendo raças alienígenas, mais especificamente os Skrulls. E isso pode ser um gancho perfeito para os Xiar aparecerem. Outra possibilidade também é ela estar em Thor 4. Afinal, ela era uma ajudante da Jane Foster, que vai se tornar a poderosa Thor no quarto filme do Deus do Trovão. E vale dizer que Thor 4 está sendo filmado agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui. Como nós vimos nas imagens que saíram, e eu comentei em um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui também, Thor 4 vai ter bastante a participação de alguns Guardiões da Galáxia. E eles vão estar pelo espaço. As probabilidades deles encontrarem um membro do Império Xiar são interessantes. E isso pode se conectar a Kat Dennings. Vai que depois de WandaVision, ela foi para o espaço. E aí se encontrou com o Thor lá. E o Thor reconhece ela. Eu já te vi antes. Só que esses não são os únicos projetos, né? Porque adivinha o que está sendo filmado agora também. Doutor Estranho 2 e Homem-Aranha 3. Ambos os filmes têm a presença do Mago Supremo, assim como WandaVision. Porque olha só galera, é quase certo que o Doutor Estranho vai aparecer no finalzinho de WandaVision. Estou apostando aqui. Então será que a Darcy vai aparecer em alguma dessas produções também, tendo a sua identidade secreta revelada? Outros filmes que já estão basicamente prontos lá dentro do estúdio são Viúva Negra, Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis e Os Eternos. Bom, Viúva Negra e Shang-Chi eu não sei. Mas Os Eternos também poderia ser uma excelente oportunidade para a introdução do Império Xiar. Afinal o filme vai contar a história de seres que estão no planeta Terra durante muitos e muitos anos. Acompanharam a história toda da humanidade. Se em algum momento da história essa raça alienígena chegou e deixou uma representante deles por aqui, Os Eternos podem saber. Sem dúvidas essa transformação na personagem da Darcy seria algo surreal para a gente. Essa é uma surpresa e eu acho que parece o tipo de coisa que a Marvel faria. Agora, será que a gente pode confiar nesse potencial vazamento aí ou não? Será que vai ser falso? Acompanhe o canal para saber dos próximos capítulos que eu vou informar aqui a hora que a gente tiver um desenvolvimento dessa situação toda, beleza? Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Clica aí, continua no canal e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Sabe o que é doida? Ela sempre foi uma humana normal, né? Um dos poucos humanos normais do universo cinematográfico da Marvel e de repente ela vai virar uma alienígena. Não tem ninguém normal na Marvel. É muito rápido. Então, eu acho que é um dos poucos.